Tati! Vai bater! Vai bater! Eu que me tenho que dar na chuva! É a dor! É! 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 O meu barba, a chuva não te traz mais Mas já que comecei a gostar de você Você vai querer Agora já que é bom chorar, que eu quero ver Vai que comecei a mexer Só no tempo quando a chuva de meia E vai se cuidar, e vai se cuidar Eu não sei, mas não chorar, que eu não posso Mas hoje seja bem, eu canso que você não pode Ninguém mais no que é Só no tempo quando a chuva de meia Ninguém mais no que é E só no tempo quando a chuva de meia Ai, não, 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 não Ai, não, não, não Olha só Ai, não, não, não Ai, não Bate, acho que dói Bate, acho que dói Bate, acho que dói